Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor sabem que esse é um programa de utilidade pública que vai ao par de segunda a sexta-feira aqui pela nossa TVE. Nós sempre estamos aqui a partir desse horário e ficamos aqui durante meia hora mais ou menos para tratar de todos os direitos que nós temos. Nós temos muitos direitos que às vezes a gente nem sabe que tem, mas tem. Então é sobre eles que nós tratamos aqui no programa. Quero muito agradecer a direção, a equipe técnica da TVE, a direção também, por ter mantido esse programa no ar, via internet. Nós estamos no ar via internet graças à equipe técnica da TVE. Se você quer mandar alguma pergunta para cá, nós vamos colocar aí os endereços. Eles estão aí, vocês podem mandar para o nosso e-mail ou podem mandar para o nosso WhatsApp. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, aí você entra lá no site da TVE, aperta ali no botãozinho onde diz TVE ao vivo e vai assistir o programa ao vivo, onde você estiver aqui em Porto Alegre. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui um juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quarta Região, Dr. Thiago Malman Sulzbach. Boa noite, Dr. Thiago. Tudo bem? Boa noite, Machado. Uma grande honra, enorme prazer estar participando desse programa agora. Mais uma vez, mais uma oportunidade, estamos aqui e estaremos sempre quando convocados pelo Machado que sempre soube. Olha, sabe que para nós é um prazer enorme tê-lo aqui, doutor. E principalmente nessa ocasião em que, no último dia 11 de novembro, nós completamos quatro anos da reforma trabalhista. Nada melhor do que então que um juiz do trabalho, presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas, para nos fazer um balanço desses quatro anos. E aí, Dr. Thiago, o que podemos dizer sobre esses quatro anos de reforma trabalhista? Machado, eu acho que a gente tem que primeiro começar com o que foi prometido para a reforma trabalhista, porque o telespectador sabe que no Brasil nós temos um problema, né? Sempre é a próxima reforma que vai resolver o nosso problema. Foi a reforma trabalhista, não resolveu, aí é a reforma previdenciária, não resolveu também, aí agora é a reforma administrativa, não vai resolver, e assim vai indo. É sempre a próxima e a gente sempre esquece de responsabilizar quem disse um dia, prometeu, né? Que, afinal de contas, tal ou qual coisa iria ocorrer. Dito isso, Machado, vamos lá. O então ministro do Trabalho, senhor, sua excelência, Ronaldo Nogueira, nos comentou que a reforma trabalhista nos traria cinco milhões de empregos, imediatamente. O nosso então presidente, de quatro anos atrás, Michel Temer, falou em dois milhões, foi um pouco mais tímido. O então ministro Henrique Meirelles, sua excelência também, nos comentou em seis milhões de empregos. Seja a sua excelência o presidente da república, sejam seus ministros, sempre nos prometeram milhões de empregos com a reforma trabalhista. O que nós vimos, na realidade, passados quatro anos? Machado, eu vou pegar só os dados de antes da pandemia, para não dizerem que a gente está, foi a pandemia que estragou o processo todo. Mas observe bem, segundo o IBGE, até mesmo antes da pandemia, nós temos 13 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados. Desalentado, ele é pior que o desempregado, porque o desalentado é aquele desempregado que desistiu de procurar emprego. Ele tentou tanto que já desistiu. E nós temos 28 milhões de informais. Isso que hoje em dia é o que mais tem, são informais. É aquele, o motorista de Uber, o entregador de iFood, de outros aplicativos e por aí afora. Mas, Machado, observe bem, nos prometeram o céu. E isso não foi entregado. Isso não foi entregue ao povo brasileiro. Daí que nós chegamos a uma conclusão que, quatro anos depois da reforma, os empregos não vieram. As empresas não melhoraram. A economia não prosperou. E aí, agora, a dúvida que nós temos para responder nos próximos meses e anos é a seguinte. Será que nós temos que insistir nesse modelo que se provou já não deu certo? Será que a gente tem que continuar batendo nessa tecla depois de tantos resultados pífios, para não dizer negativos? Porque, Machado, eu não sei como é que anda a vida do teu espectador, mas inflação e por aí afora, eu sei que a média das pessoas entende que nossa economia não está bem. Nós não obtivemos nenhum êxito, digamos assim, por conta da reforma. E isso tem uma explicação também de índole econômico ou econômico-jurídica. Observem bem que, se a reforma trabalhista teve, então, a intenção, não de criar empregos, mas de reduzir salários para que as empresas pudessem investir mais, esse foi o motivo principal, aquelas pessoas que passaram a ganhar menos, Machado, elas passaram a gastar menos também. Se eu ganho menos reais por mês, eu gasto menos no mercadinho da esquina da minha casa, entende? E aí, o dono do mercadinho da minha casa, que está feliz com a reforma, que vai pagar um pouquinho menos para o empregado dele, não percebe que tem clientes que são empregados de outras pessoas que estão pensando exatamente igual. O que aconteceu, Machado? Na realidade, o dinheiro foi tirado do mercado interno e se concentrou em outros lugares. O dinheiro de salário, Machado, ele é fundamental para fomentar a economia local. É fundamental para fomentar todo... Nós estamos aqui em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. O mercado interno de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, ele é alimentado pelo dinheiro de salário de todo mundo que reside nessas cidades. Se essas pessoas passam a ganhar menos, elas gastam menos também. E gastando menos, a pessoa que é dona do comércio, que vendia antes mais para essa pessoa, passa a faturar menos também. A economia é uma roda, sabe, Machado? E, nesse sentido, a gente evidencia, quatro anos depois, que a reforma trabalhista não cumpriu o que prometeu. Ao contrário, o que nós vemos é recessão, nós vemos é uma economia estalinada, nós vemos uma falta de emprego absurda que está por aí. Os informais, que seria, aspas, a solução para a nossa economia, acabaram se provando empregos, como a gente já advertia lá atrás, precarizados. São pessoas que não têm o mínimo de segurança previdenciária, não têm fundo de garantia, não têm o mínimo de direito. Imagina o seguinte, Machado, se você é um empregado de um determinado local e você trabalha por uma empresa que recolhe o NSS todo direitinho, você quebra sua perna, o que acontece? Você recebe os primeiros 15 dias, depois vai ser encaminhado ao NSS, você se cura, fica bem, vai para casa e depois volta a trabalhar. Agora, e se você trabalha como entregador de algum aplicativo? Você quebrou sua perna, o que acontece com você? O que acontece com essa pessoa, entende? A gente tem que entender que o sistema todo de seguridade social que envolve o NSS, envolve o SUS, envolve uma série de entes públicos, ela serve também para proteger, por incrível que pareça, não só para beneficiar as pessoas, mas para proteger o mercado. O mercado também precisa desse tipo de segurança para saber que essa pessoa, de algum modo, vai injetar dinheiro na economia. ainda que ela esteja afastada, ainda que ela esteja doente, um dia ela retorna para o emprego, ela volta a consumir, normal, naturalmente. Esse tipo de emprego, CLT, que tem sido cada vez menos comum, de fato, a gente evidencia quatro anos depois que não foi uma boa escolha do Brasil enquanto nação, não foi uma escolha boa que nós fizemos enquanto sociedade, retirar direitos dos trabalhadores sem pensar, ou pelo menos sem ter um estudo, porque isso é o que nos impactava mais na época, e nós dizíamos, nós precisamos de tempo para ver o impacto disso. Qual o impacto econômico que isso poderia causar? Não existe isso dentro do processo legislativo da reforma trabalhista, não há estudos de impacto econômico do que ia acontecer. E, de fato, isso se revelou uma temeridade, porque anos depois dá para se dizer que uma parcela bem significativa dos problemas que nós temos na economia é derivada, sim, da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi vendida como a salvação da nossa economia, hoje pode se afirmar com alguma tranquilidade que não é só não foi a salvação coisa alguma. Então, Machado, quatro anos depois, infelizmente, a avaliação, ela não é boa. Lamentável, não é, doutor Chico? Mas vamos fazer o quê? A dona Rosa, aqui de Porto Alegre, ela faz a primeira pergunta para o programa, doutor Tiago. E ela, no começo da pergunta dela, diz o seguinte, ela mora no bairro Tristeza, ela diz assim, adoro vocês, deveríamos ter mais programas esclarecedores e instrutivos como o consumidor em pauta. Muito obrigado, dona Rosa, muito obrigado pela sua gentileza em assistir o nosso programa. Em janeiro de 2014, fui admitida via processo seletivo simplificado para trabalhar numa estatal como assistente administrativo. O prazo era de um ano, podendo ser renovado por mais um ano, e no final, esse período do contrato foi aditivado por mais um ano, totalizando três anos de trabalho. No final desse período, devido à necessidade do trabalho, foi retirada uma licitação, foi realizada uma licitação quando fui contratada como administradora via empresa terceirizada. Fui demitida da estatal e continuei trabalhando no mesmo local, mesma atividade e mesma chefia. Preço serviço até hoje. As perguntas delas são as seguintes, da dona Rosa. Posso pedir continuidade do contrato? Posso pedir equiparação de salários e vantagens ao administrador, do administrador estatal? Pode, doutor Thiago. Pois, dona Rosa, que situação delicada dela, né, Machado? Uma situação bem complicada mesmo, mas, infelizmente, a gente... Eu não quero bater na mesma tecla, me perdoem os nossos espectadores, mas, com a lei da terceirização, que é um pouco anterior à lei da reforma trabalhista, essas realidades se tornaram cada vez mais frequentes na administração pública também, né? Nós temos sempre os exemplos daquelas terceirizadas que desaparecem, deixam os empregados a ver navios, não pagam nada, e aí o tomador de serviços, muitas vezes o próprio serviço público, né, acaba sendo responsabilizado na Justiça do Trabalho pelo pagamento de verbas que deveria ser da terceirizada. No caso da dona Rosa, primeiro, deixa eu reiterar o elogio dela ao programa da TVE, que sempre foi muito importante, já há alguns anos, em cartaz, em pauta, né, Machado? Muito, muito legal que ela se interesse por esses temas e venha a fazer um elogio público assim. Dona Rosa, tudo está a indicar que, na realidade, houve uma continuidade do contrato, mas, assim, muito cuidado, sempre eu tenho que ter nessas alegações, porque, primeiro, eu sou presidente de uma associação com juízes que pensam de modos diferentes sobre determinados assuntos. O que eu posso dar, no máximo, é a minha opinião pessoal, e, claro, com base nos fatos que as pessoas trazem. Porque Machado sabe que a gente sempre diz na sala de audiência e comenta com os advogados que, assim, entre o que aconteceu, o que a gente consegue provar que aconteceu, o que a outra parte sabe, acha que aconteceu, e o que realmente aconteceu são coisas completamente diferentes, eventualmente. Então, partindo do pressuposto de que tudo que a dona Rosa falou bate, é verdade, tudo está a indicar que, efetivamente, houve uma continuidade na prestação de serviço e, portanto, do contrato. Sobre essa questão da equiparação com o administrador, eu não compreendi muito bem a pergunta porque ela já fora contratada diretamente pela estatal, pelo que eu entendi. E lá naquela contratação, eu primeiro perguntaria, ela já não recebia igual ao administrador? Porque, pelo que ela comentou, ela continuou fazendo as mesmas atividades desde o começo, não é, Machado? Mas, assim, a equiparação salarial tem alguns requisitos legais, a mesma perfeição técnica, não pode haver dois anos de diferença na mesma função do paradigma e dela. Isso são questões que a gente não tem na pergunta da dona Rosa. Por isso que fica difícil de responder, assim, de bate-pronto sobre essa questão da equiparação. Em tese, se as atividades forem as mesmas, não há tanta diferença de tempo. Em princípio, então, portanto, em tese, assim, pensando muito no alto, é possível que houvesse, sim, uma equiparação, Machado. Mas, assim, todas as cautelas sobre os fatos narrados, porque a situação enunciada pela dona Rosa é realmente muito delicada. Eu aconselharia ela que consultasse um advogado para ver a sua situação. Doutor Tiago Malmo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido, hein? O senhor, só é o tempo, o senhor tomou um golinho d'água e nós já estamos de volta. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. E eu estou conversando aqui, nada mais, nada menos, com o doutor Tiago Malmo Sulzbach, que é juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quarta Região. Vocês podem mandar as perguntas de vocês para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Doutor Tiago, eu vou continuar aqui com as perguntas para a gente poder dar uma apressadinha. A pergunta do Fernandes, que mora em Triunfo, ele diz que foi demitido por justa causa por falar em greve no áudio da CIPA. Ele pergunta se isso é realmente justa causa e quais os direitos que ele tem. Olha, Machado, a situação relatada pelo nosso espectador é muito séria, porque eu presumo que se ele falou no áudio da CIPA, ele faz parte da CIPA. Então, por ser cipeiro, ele, por princípio, tem estabilidade. E, portanto, essa demissão com justa causa teria que ser provada por algum fato, alguma justa causa, alguma falta grave cometida por ele. No caso, greve não é falta grave. Falar em greve, tentar organizar uma greve não é uma falta grave. Eu acredito que sim, ele tem alguns direitos a buscar, aconselho que vá consultar um advogado sobre a sua situação, em especial, diante dessa atitude aparentemente antissindical e se a versão dele efetivamente estiver correta, Machado. A dona Edith, que mora na cidade de Canoas, ela diz o seguinte, trabalhava como saladeira na Procergues, no horário das 8h30 às 16h30, de segunda à sexta-feira. Depois passei à cozinheira em outro lugar e no horário das 13h às 21h15, de segunda a sábado. Não tinha feriado, nunca me reconheceram como cozinheira e quando me chamaram para me despedir, deveriam colocar cozinheira na carteira. Não colocaram, não acertaram nenhum dinheiro e eu pergunto se isso é justo. É justo para a dona Edith, doutor Thiago? Não, a dona Edith não é justo. Efetivamente, isso não é justo. Eu acho que a dona Edith ali declinou uma jornada no primeiro caso sem intervalo. Teria que ver a questão do intervalo e se havia registro ou não. No segundo caso, além do intervalo, porque ela não fala se teve intervalo ou não, não é, Machado? Então, não sei se ela teve ou não. Mas no segundo caso ali que ela trabalhou para outro lugar, a gente observa que ela disse que foi contratada como cozinheira, mas na carteira foi registrada outra coisa, outra função. Então, sim, o empregado tem o direito de ter a função efetivamente exercida e reconhecida na sua carteira, além de, claro, de todos os outros direitos recisórios. Dona Mery, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, sou auxiliar de limpeza e eu gostaria de saber se tem o direito a 40% de insalubridade já que ganho apenas 20% e trabalho com lixo. Trabalho como zeladora no condomínio e meu salário é de R$ 1.180,00, mais R$ 400,00 de vale alimentação. Faço todos os serviços, pois limpo o pátio, as garagens, a calçada e o jardim, além de tirar o lixo. no meu contrato, consta apenas como auxiliar de limpeza, mas eu acho que é muito trabalho para uma única pessoa. E ela pede uma orientação, doutor Tiago. Machado, olha só, sobre especificamente a questão da insalubridade, veja bem, já há algum tempo se reconhece que o trabalho com lixo gera o direito a uma insalubridade em grau máximo, que é de 40%, não de 20% como ela recebe. Isso a gente pode dizer com alguma tranquilidade, mas evidentemente isso dependeria de um processo, ela precisaria consultar um advogado, marcar uma perícia, verificar qual era o trabalho dela e por aí afora. Mas, em princípio, dá para perceber que sim, teria que reconhecer a ser verdade tudo o que ela disse, a insalubridade poderia ser em grau máximo nesse caso. A dona Jaqueline mora na cidade de Gravataí. Ela disse que trabalhou 20 anos numa casa de família e trabalhou sem carteira assinada. Ela quer saber se ela terá algum direito trabalhista como férias, décimo terceiro, etc. Será ou não, doutor Tiago? Pois, deixa eu dizer uma coisa, Machado, toda a cautela agora nessa resposta. Pelo seguinte, dona Jaqueline, quantos dias por semana ela trabalhava na casa de família? Porque a gente precisa saber, assim, o espectador tem que entender. Nós temos um critério técnico da lei de domésticas já de muitos anos que ela fala em três vezes por semana para configurar o vínculo de emprego. Aquela pessoa que trabalha até duas vezes por semana na casa de família por um, dois, quinze ou vinte anos, em princípio, não. mas já vi reconhecer, Machado, situações tais que vinte, trinta, quarenta anos de trabalho, às vezes, a pessoa tem reconhecido o vínculo de emprego em situações muito especiais. Talvez seja o caso da dona Jaqueline, talvez não seja. Então, é difícil de responder sem ter maiores elementos sobre como era esse contrato dela. que a gente pode falar só ainda em tese é que, em princípio, são três vezes por semana para configurar um vínculo. Essa pergunta agora veio da cidade de Canuas e quem nos manda é o senhor Everaldo. Ele diz o seguinte, a empresa que trabalhei faliu há mais de dez anos, mas na Caixa Econômica consta que estou trabalhando ainda. Minha carteira foi assinada, mas nunca deram baixa. e ele quer saber se ele tem algum direito, doutor Tiago. Pois olha só, Everaldo, em princípio, claro que ele tem o direito de ver reconhecido o término do contrato na carteira dele até pelo seguinte, passando mais de dez anos, se ele não sacou o fundo de garantia quando da sua demissão, ele poderia sacar simplesmente indo na Caixa. Mas a questão toda é que, como não tem o registro de baixa na sua carteira, vai ficar mais complicado. ele talvez tenha que efetivamente ingressar com uma ação judicial, procurar um advogado para ver reconhecido. Se a empresa faliu há tanto tempo, e aí, bom, a gente cita ela por edital, se ela não compareceu, que parece ser o caso, a própria Secretaria da Vara faz essa anotação de baixa nessas situações. O senhor Jones mora na cidade de Alvorada e diz que faz dois meses que ele foi chamado para um emprego, ele começou a trabalhar em serviços gerais, mas até agora não assinaram a carteira dele e e pede para o trabalhar sem assinar qualquer pagamento, pagam o seu Jones sem qualquer recibo, eles dão um papel qualquer lá e dizem que pagaram. Recebam dinheiro e não assinam qualquer documento ou recibo. E ele quer saber se isso está certo, doutor Tiago. Não, não está certo. Assim, o seu Jones, ele primeiro tem que procurar o empregador dele e perguntar como é que está a situação da carteira dele, porque em princípio ele sempre teria que ter registrado o contrato na sua carteira. Apresenta o empregador e ele registra. O pagamento, a prova de pagamento de salário, Machado, ela é feita fundamentalmente contra recibo, então o empregado precisa afirmar recibo dos valores que recebe. Nesse caso, receber dinheiro não é um problema e o fato dele admitir que recebe é tanto melhor que ele receba do que não receba. Mas, em princípio, toda empresa deveria manter dentro dos seus depósitos de documentos os recibos de salário dos seus empregados para justamente, futuramente, poder comprovar que houve o pagamento. mas, vejam bem, não está nada certo, seu Joanes, o senhor tem uma série de coisas a corrigir, a começar pelo registro na carteira de trabalho. O Mário, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, sou enfermeiro de uma clínica particular e durante todos os meses de pandemia nos entregaram somente duas máscaras, assim mesmo aquelas bem comuns. Pergunto se não teriam que nos oferecer um número maior e de uma qualidade melhor. Teriam, doutor Thiago? Mas, evidentemente que sim. Essa é a primeira pergunta que eu vou responder bem enfaticamente, viu, Machado, porque os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, eles devem ser custeados sempre pelo empregador. Ele trabalha numa clínica particular, é bem verdade, mas, veja bem, ali acessam pessoas de toda a natureza, a gente não sabe onde estiveram antes, não sabe quem na sua família ou os contatos que houve. E essa pandemia nos comprovou, Machado, mais de uma vez, que toda a época se tratando de saúde, nós temos um modelo específico de máscaras que devem ser fornecidas para os empregados de clínicas e de hospitais, que são as PFF2, as de melhor eficiência, ou aquelas N95, que elas conferem a maior proteção para quem trabalha com a área de saúde. Evidentemente, se ele recebeu apenas duas máscaras nesse período todo, está tudo errado. A clínica, efetivamente, não está se preocupando muito com a saúde dele, isso é muito sério. O programa de hoje tratou de direito do trabalho. Eu tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Tiago Malmann-Susbach, que é juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. As portas estão sempre abertas para o senhor. Venha sempre que quiser. É só telefonar para o Marcelo ou para mim e dizer ou eu vou dar uma chegada aí. Está bom? Está ótimo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos sempre disponíveis a participar do programa. Muito obrigado mesmo. um bom final de ano a todos e todas, então. Muito obrigado, doutor Tiago. Lembrando a vocês que amanhã, às 6 horas da tarde, eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.